Música Diretora, essa ação dos bandes aqui em relação ao ferimento causado da violência, teve alguma relação com o resgate de um paciente ou foi ele querendo só tomar a arma dos violentes? A princípio não ficou caracterizado que seria uma ação de resgate de um apenado que se encontra aqui. Os vigilantes foram rendidos, tomaram as armas deles, os dois que estavam na portaria principal, conduzidos até uma sala procurando o terceiro vigilante. Mas ali mesmo eles tentaram contê-lo e ele fez uma manobra, soltou-se e quando ele caiu, ele levou o tiro. Mas dali mesmo fugiu, levando as armas e atiraram o vigilante. O vigilante está bem, foi operado, fez um tiro, mas está em recuperação na aldeia. E quanto ao paciente que supostamente queriam resgatar, isso está apartado dessa hipótese? A princípio, nossa direção, a polícia talvez que tenha que dar um esclarecimento maior, mas não houve atentador de resgate, porque eles teriam entrado até o leito e resgataram em espaço. A princípio, nenhum deles tentou essa resgate. Ele se encontra, inclusive, com a vigilância de um policial militar. Ele importa sobre a guarda de um agente civil, encontra-se altemado, as condições feitas de voz operatória, possivelmente a cadeira alta e o exame de retornar a responsabilidade familiar. Já existe uma preocupação da direção quanto à segurança aqui, né? Não tem câmara de circuito de tele, TV e tal, e existe essa preocupação? É, existe a preocupação. O hospital tem sempre solicitado, as autoridades, o recurso policial, 24 horas no hospital. Isso é um hospital de grande demanda da região, da população, até do estado. Mas, acho que nos coloquem que não existe um dia de hospital suficiente para uma guarda 24 horas aqui. Mas, dias de recupar, esperamos que eles sejam reforçados para a segurança dos funcionários, para o que nós estamos fazendo com essa violência no hospital.